E aí, só avisando o que tem comigo do canal, é o seu link, pra caramba, link na descrição, só isso, bom vídeo. Vai lá comprar do Draw Mask, o Draw Mask é foda. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre mangá, comics da DC, e eu fiz um vídeo xingando a Riot. Lembro, a gente reagiu aqui, inclusive. Então, quero voltar pra esse tema, porque eu queria muito falar sobre ele faz um bom tempo. Atualmente, todo mundo gosta da Marvel, né? Tipo, Avengers e tal, não tem como não gostar. Eu não gosto, na verdade. Absurdamente bom. Só que o meu interesse pelas comics vai muito mais atrás, anos atrás. Mano, olha a edição do Draw Mask Zero, tipo, na moral, cara, só esse trecho deve ser demorado um dia. Eu sei a diferença dos dois, tá? Já evitava a pessoa xingando nos comentários. Eu joguei o jogo Batman Arkham, vai, que é um jogo... Esse jogo é bom. O Batman. E depois com o Zed, aí eu fiquei com muita vontade de saber mais a história do personagem, sobre... Sobre o mundo, o universo. Tantas coisas que eu descobri, que eu fiquei maravilhado. Tipo, você sabia que já teve três Hobbies? Três Hobbies? Virou o Asa Noturna, o outro morreu, o terceiro, faço mais uma ideia, porque não... E é o filho do Batman, é o Daniel, é o Robin dele. O Robin morreu, velho, espancado, o pé de cabra. Pera, por que se chama pé de cabra se ele não tem formato de pé de cabra? Tipo, pergunto sincera, velho. Reflexões que eu tenho durante a noite. O formato não tem o formato do pé de cabra, mas o pé de cabra tem o formato das unhas. Então por que não se chama unha de cabra, velho? A unha tá no pé, só emenda a toda. Eu queria começar a acompanhar a história, tipo, pra onde a história do Batman já deve ter ido, velho. Tipo, eu lembro do desenho do Batman do futuro, então, tipo, se quando eu era criança você já tava no futuro, velho, deve estar muito incrível. Nossa, pior. Mas eu lembro que eu fui atrás da história, tipo, por onde começar a ler, né? E eu lembro que foi tão complicado que eu desisti. Ai, por essa é de um pouco. Mas começava na Detective Comics, acho que é número um, não sei, que era a época do Batman, que ele usava aquelas sunguinhas. Ainda a pira disso, de usar uma sunguinha, aquela super brega da época. E tipo, obviamente, deve ser daqui, deve ter algum jeito mais recente de acompanhar a história, né? Que eu não entendo a pira. Tinha linhas paralelas, outros universos, histórias sobre o Batman. Cara, me deixa muito perdido essas coisas, né? História com outros heróis. É muita coisa, né? Como eles começam e o fim dessa porra, velho? Sim, nossa, tipo, como eles não continuam até hoje as histórias, é muito difícil tu conseguir acompanhar uma linha no tempo. E aí eu esqueci e segui a vida em frente. Muitos anos depois eu conheci o Deadpool. E eu descobri um capítulo em que ele conhece uma parte do Ciro. Aliás, o Deadpool, por isso que eu mais amo na vida. Eu não conheço esse cara, mas eu amo ele. O Deadpool é todo em frente. Essa porcaria. Eu encontrei o capítulo, eu adorei o capítulo. E eu queria saber agora sobre a história do Deadpool. Deadpool, o Deadpool. Eu não consegui. Olha, eu sei que a gente youtuber tem que falar na verdade que a gente tem que fazer um fucking TCC antes de falar de um assunto do vídeo. Mas eu tô falando com um cara que não conhece e tá tentando conhecer. E é impossível. Tá, 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 é impossível porque tem gente que acompanha mais do que eu tô querendo dizer. Pelo que eu entendi, não existe uma ordem realmente cronológica. São partes da vida do personagem. Aventuras deles. O que acontece de fazer um volume de status? O problema é saber que com a revista tem a continuação da história que você tá vendo é extremamente difícil. Eu não achei uma maneira fácil. Não só isso, o que eu sinto é que as histórias são meio que um filler. Não são coisas que realmente mudam a trama. É, às vezes é um episódio de simular, né? O Rob morreu. Mas é como se faz um episódio de Simpsons. Tanto que esse é um dos motivos de eu ter parado de assistir. Ah, mas o Simpsons é muito chato. Hoje em dia. E mudava meio que a trama da série quando apresentaram no side show o Bob e tinha essa mecânica dele querer matar o Bart. Ou quando o gato muda. Simpsons faz tempo que não é assim. O gato muda. Antigamente várias coisas eram incrementadas na série e ficavam. Hoje em dia, quando um personagem não vem apresentado, Ele desaparece. Hoje ele vai embora e é como se nada tivesse acontecido. É isso que eu sinto mais ou menos com os quadrinhos. Pode crer, pode crer. Mas com tantos anos que existem esses heróis e... O Mário! Parece que isso é em outro lugar, sabe? Foi Letícia, né? Isso é tão confuso e chato. Nossa, melhor exemplo. Spoiler de aranha versus ele não quer tomar acúmone pra esse tempo na tela. Eu quero pular. Quando eu vi que o Peter Parker morre e o Maio toma acúmone do Homem-Aranha, Eu achei incrível. Porque a gente já sabe o que aconteceu com o Peter, já sabe a história dele, já sabe tudo. Ah, tu sabe a história dele? E esse passe diz que a sua habilidade é outra pessoa. É muito louco. É verdade. Só que aí que tá... Isso faz parte da obra canônica? Porque se você procurar o nome Peter Parker nos quadrinhos, ele morreu e ressuscitou mil vezes. Eles sempre vão ressuscitar, cara. Capaz que eles vão matar o herói. Porque eu gosto dos heróis, mas o fato da história de não ir pra frente é tão esquisito na minha cabeça. Por exemplo, vamos pegar Jojo. Onde você começa a ler Jojo? Jojo é muito bom, tá? Jojo é muito bom. Onde Jojo parte 1 acaba. Onde a parte 2 começa. É, segue uma lógica, né? Eu já não chamava o Poit. Por onde eu começo a ler pra saber mais sobre ele? Jojo, parte 4. Até acabar a parte 4. Não, o Poit aparece na parte 5 também. E a parte 1 está na parte 6. É tão mais simples. E você tem aquela sensação de acabou a história. Então eu sinto que a DC Marvel tem meio que medo de mudar muito a história. Porque eles têm medo de perder o que tem tecnicamente. Então toda vez que acontece uma coisa muito legal, que vai mudar a história de um jeito muito grande, é um universo paralelo. Por exemplo, um carro super famoso que é o Injustice. E que o super-homem vira um ditador louco que assassina todo mundo. Cara, eu joguei esse jogo. Eu também não entendi absolutamente nada da história. Porque a maldade sempre vai existir nele. Não, não. É por isso que ele enlouqueceu. Quantas pessoas não tinham morrido até eles fazerem a mulher e o filho dele. Olha que conceito maneiro. Pra onde a história pode ir? Ah, é o universo paralelo quando acabou a história. Olha o que você perde, a gente sabe que é um super-homem, a gente sabe tudo que ele já passou. E se na verdade, esse foi o final do orco dele. Eu mesmo, não sabe. E esse filho é ninguém mais do que menos que sai fora. E agora o super-homem fica meio que triste e ele fala algo bonitinho, tipo... Dá uma sonhada, né? Eu sou o Batman. E agora é o filho dele. Fale a edição, cara. Tá muito bom. Mas como eu falei, algumas coisas mudam na história. Por exemplo, o fato do Aquaman ter perdido o braço dele. Ah, já ficou? Uma coisa legal, ficou na história. Vocês estão sabendo que quem perdeu o braço, na verdade, foi o... Tipo, mais frequência. Tipo, o Robin, de novo, tá de Elopage, fala do cara que morre de pé de cabra. Mas eu fico muito feliz que agora eles estão fazendo um filme com uma ordem cronológica. 75 filmes pra assistir pra entender a história. Isso é uma coisa muito legal. Qualquer um que é foda, esses personagens podem entrar e começar a assistir de boa e entender. Carai, como tá meio estado, você vê? Eu só queria que uma empresa multimilionária não tivesse que organizar tudo em ordem por mim. Uma das coisas que eu mais gostei da Marvel é que eles conseguem seguir a cronologia. E é isso que me incomoda muito na Marvel, na DC. Mas é, essa é a opinião. Possivelmente falei algumas merdas, mas essa é a visão de alguém que não é do nicho. Eu tô levemente do nicho, né? Não dá pra dizer que eu não sou muito. Eu acho absurdo, gente. Eu acho absurdo, gente. Mas depois de pensar bastante, eu pensei, a gente só viu de uma vez. Eu tenho que aproveitar a vida ao máximo, então eu fiz. E eu quero apresentar pra vocês um novo membro da família. Conheçam a Sol. Ela é uma gatinha de rua que a filha contava aqui na moça e cuidou dela até ela chegar aqui. Ai, que amorzinho. Ela é muito energética, é carinhosa e ela tem essa boquinha muito fofa. A gente não sabe o que aconteceu com ela, mas ela não consegue ter uma vida normal. Ela consegue comer, beber, brincar. E é isso que importa. E agora ela tem um lugarzinho pra chamar de casa. Eu queria aproveitar esse momento pra lembrar todo mundo de que todo bicho, independente de tamanho, cor ou pelo, são iguais. Eles são só chancas que querem amor e carinho. Eu entendo o que é achar uma raça extremamente bonita e até querer ter ela, mas no fundo, você sempre tem que lembrar que todo mundo é especial. E agora, antes de ir pro assunto do vídeo, eu queria falar sobre a galerinha que me ajudou a pagar as consultas e exames da Sol e a ração dela. Esse vídeo é patrocinado por Rogue Company. Rogue Company. Rogue Company apoia os bichinhos. Ele tem saudade daquela época da Among Us, que todo mundo ficava jogando, sabe? Saudade. Então, se você usar o link na descrição, você vai ganhar um Battle Pass de graça. Será que você vai passar? É o dia 9 de agosto. Sem falar que ele é cross-plataforma, então você pode jogar com todo mundo até quem tá jogando no cinema. Como sempre, link na descrição. E vamos pro vídeo. Coitado, eu tinha uma da hora. Esse vídeo que eu queria fazer desde o começo do canal, mas eu não fiz, por medo. Por que medo? Eu não tô mais com medo, então. Não tô mais com medo, eu sou, já sou bombada. Em um vídeo antigo meu, nesse mesmo estilo, eu comentei que eu trabalhei num pet shop ruim. O cara vai ver meus bichos de pet shop. Ele não tinha cara de ser ruim. Mas o que ele fazia de ruim era tão grande, que nem que me traumatizou pra vida toda. E é por isso que eu quero fazer esse vídeo. Eles maltratavam esse bichinho? Porque por mais ruim que seja saber dessas coisas, eu acho que é bom todo mundo saber disso. Eu trabalhei em um lugar que era clínica veterinária e pet shop, ao mesmo tempo. Agora que o pet shop do lugar não era ruim. Não deu certo. Todos os produtos eram checados pra ver se estavam na validade. O banho e tosa não tinham problemas, pelo que eu me lembre. Mas o grande problema tava nos proprietários do lugar. Vamos começar pela esposa. Ela não era uma pessoa ruim. Até onde eu convivi com ela, ela era uma pessoa ok. Ela tratava todo mundo bem. De algumas coisas administrativas que eu não concordo com ela. Por exemplo, quando eu acabava todo o meu trabalho e não tinha mais nada pra fazer, eu começava a usar a internet porque, bem, falta uma, duas horas pra acabar meu expediente. Vou passar tempo. E ela meio que ficava brava comigo, falando que eu tinha que procurar mais coisa pra fazer. Mas ela não tem coisa pra fazer, cara. Então isso me incentivou a fazer o meu trabalho muito mais lento, pra sempre ter algo pra fazer e deixar coisa pro passo do dia. O que, bem, não é uma coisa boa. Tá, me enrolei. Mas é uma estratégia. A minha esposa, ela não era ruim com pessoas, nem com animais. Mas eu podia sentir que ela tinha um desdém pelo cachorrinho dela. Ele era bem pequenininho e belinho. E ela tinha uma filha pequena e bem hiperativa, que ela também não era ruim, mas ela agia como uma criança. Ela botava o cachorrinho em cima do balcão de lanche, que era bem alto, e ficava empurrando ele lá no topo. E ele sendo pequenininho e velho, doía, tentando aterrissar no chão. Mas eu agregia essa criança pra falar, vai, vai sem querer. Ela pegava ele no braço e apertava com muita força, também amigava ele do colo. E lembrando, ele era velhinho. É uma criança, mas eu posso chutar a criança? E a esposa meio que não se importava. E isso não é nada demais. Mas isso já vai pegar uma certa noção da índole dela. O que nos leva para... Tem um dia que eu e uma outra atendente tava checando as ações pra ver se alguma tinha saído da validade. E eu encontrei uma. Quando eu mostrei pra ela, eu comentei. Nossa, e pensar que essas ações vão ser jogadas no lixo, mas, bem, acho que é a vida, né? Ela respondeu, Não, a gente leva lá pra cima e dá pros cachorros que tão no hospital. Essa hora eu fiquei levemente indignada. Tipo, pera, os cachorros que fizeram cirurgia? E... É, por ordens da esposa e do marido, todas as ações fora da validade eram dadas pros cachorros que ficavam de recuperação no hospital. Mas foi muito errado, velho. As pessoas tão pagando pelo tratamento. E foi aí que eu conheci o hospital do veterinário. Vai no hospital, eu dei a ração pro cara que ficava de olho nos cachorros que ficavam de recuperação. E eu vi que tinha muito saco de comida vencido. Mano, deve estar tudo, tipo, um ano vencido. Que horror isso. A gente confia no lugar, a gente nem sabe, né? É difícil descrever. O que acontece? A sensação de ver aquilo me dói só de lembrar. Eu não vou mostrar nada explícito aqui no vídeo, mas se você quiser ver mais detalhes de como era, eu tirei algumas fotos na época, eu vou deixar esses links na descrição. Mas as jaulas eram todas enferrujadas. Os cachorros que fizeram cirurgia ficavam eram um lugar pequeno e apertado, mas ele era aberto, onde ventava, chovia e até inundava. E o único lugar que eles tinham pra deitar era uma tábua de madeira só pra evitar que os cachorriam e não olham o local. Não só isso, o pote que eles tomavam água e comida era tão enferrujado, sujo, preto. Isso é muita maldade, sério. Eu duvido que alguém tomaria água naquilo, mesmo se pagasse uma cotia gigantesca. E o que mais me doía é que o olhar dos cachorros, você sentia a tristeza e o medo deles. Eu acho que a coisa mais que eu tinha lá era um pitbull e ele não era de equilíbrio. Ele era do próprio veterinário, que era o marido. E esse pitbull vivia lá. Nossa, o cara trabalha com isso. Doação de sangue. Toda vez que algum cachorro pisava de sangue pra cirurgia, ele era o doador. Caralho! Ele só ficava lá pra isso. E toda vez que o passado... Sério. Mesmo que você não quer ver a foto, vai no Google e procura olhar de pitbull. O pitbull tem um dos olhares mais expressivos de todos os cachorros. A depressão que aquele cachorro sentia Eu posso quebrar a lei? Entrar nesse hospital estilo Rambo? Animais podem ter depressão e trauma. O pior pensamento que eu posso ter é que já faz anos isso. Então, ele já faleceu. Ele viveu. E morreu lá. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse veterinário, esse lugar, era lindo por fora. Tinha três aulinhas no veterinário que ficava exposto ao público pra parecer que o hospital era decente. É bom, tipo, ele contar isso. Então eu tô fazendo esse vídeo pra avisar. Toda vez que você precisa deixar seu cachorro internado ou seu gato, ou deixar ele no hotel pra cachorro, pede pra ver tudo. Se você viu mais caras levando em algum lugar, fala, eu posso que ele ver? porque não é um dinheiro que você tá gastando. Não é um brinquedo que você tá emprestando também. É o seu filho que tá ali. É o seu amigo. Ele confia em você do mesmo jeito que uma criança confia em você. Bicinho não é brinquedo, Você deixaria uma criança viver nessas condições? Ai, que horror. Então por que o seu bicho? Com certeza, a maior parte das pessoas que deixam é porque acreditam no lugar, né? Nossa. Nossa, eu não consigo nem... Nossa. O primeiro vídeo foi super suavão, mas nossa, o segundo, meu Deus. Ai, gente, que horror isso. Depois eu vou entrar pra conferir essas fotos aí que ele falou. Que horror. Nossa.